Deputado, você pode responder uma pergunta para a gente? Não, pode ser. Você pode responder? Vocês têm medo de perguntas? Não, não. Eu só faço uma pergunta. Eu tenho... Só isso, a questão da intenção. A intenção de vocês em fazer todas essas perguntas? A intenção de vocês em fazer todas essas perguntas? É proporcionar que a população tem acesso à verdade. Verdade? Você quer tentar dizer que o Sérgio Moro é uma pessoa que é uma qualificada, é isso, deputado? Tem medo do Sérgio Moro, não é, deputado? Olha que o senhor perdeu o foro privilegiado, o senhor vai encontrar com ele, viu? Vai ter um encontro bem gostoso com o Sérgio Moro quando perder seu foro ano que vem. Eu estou trabalhando, diferente de vocês que estão roubando. Diferente de vocês... Diferente de... Vamos, vamos. Essa senhora aqui está dizendo que nós estamos roubando. O PT não está roubando? Olha aqui, olha o que ela está falando aqui. Não, por favor. Tomar providência aqui. Vamos. Que história é essa? Ela vai dizer lá que nós estamos... O senhor não vai junto? Vai no Rio, não é? O senhor também? Também no Rio. O senhor não riu, não achou engraçado? Não, por favor. O senhor mandou eu trabalhar? Eu reagir. Sabe qual é a questão? Você não tem coragem. A senhora é da imprensa? Cadê a sua identidade? Eu sou da imprensa popular. Imprensa popular? Que imprensa popular? Imprensa popular? Registrada aonde? Sou de uma associação. Quem é que paga a senhora? Associação. Pessoal, gentileza, tá? Lave o flagrante aqui e depois a tia é chamada lá para o pessoal do Poimento. Dá voz de prisão e leva... Ela vai confirmar aqui... Voz de prisão. Voz de prisão? Quem é o senhor para dar voz de prisão para mim? Por que você não sai da voz de prisão? Quem foi de prisão? Quem é você para dar voz de prisão para mim? Será levar a deputada? Vamos, tranquilo e feliz. Estou falando que todo mundo pensa. Você me acompanha, você vai ter? Com todo prazer. Todo mundo sabe que o PT está roubando. Afirmar isso não é mentira nenhuma. Deputado, deu voz de prisão para ela. Oi? Deputado, deu voz de prisão para ela. Deputado Paulo Pimenta, deu voz de prisão para mim. Obrigada. Obrigado.